Ele é o mesmo dão de ontem, hoje eternamente Se operou no passado, hoje ele faz o mesmo Eu creio, eu creio no seu poder E hoje ele está aqui pra te abençoar É só nele crer, levantar as mãos e adorar Ele vai te tocar, ele vai restaurar tua vida Levanta a mão e adore aquele que era e que é E sempre será, ele não mudou, jamais mudará O seu poder é demais, o sobrenatural vai acontecer É só nele crer Ele fez o sol parar, fez fogo descer Ele fez o mar sempre pra Israel passar E no meio do deserto enviou maná E daquela grande rocha fez água brotar Se ele fez lá no passado, hoje vai fazer Pois ele continua sendo o mesmo Deus de poder O Deus que cura O Deus que liberta O Deus que transforma O Deus que renova, que salva, que batiza com o Espírito Santo Ele é o mesmo Deus, ele não mudou Ele vai fazer milagre acontecer Ele vai fazer milagre acontecer Se está seu poder, se está a função Ele está aqui, ele vai agir, ninguém vai impedir Sua presença é real Veja o sobrenatural E hoje ele está aqui pra te abençoar É só nele crer É só nele crer, levantar as mãos e adorar Ele vai te tocar, ele vai restaurar tua vida Levanta a mão e adore aquele que era e que é E sempre será Ele não mudou, jamais mudará O seu poder é demais O sobrenatural vai acontecer É só nele crer Ele fez o sol parar, fez fogo descer Ele fez o mar se abrir pra Israel passar E no meio do deserto enviou maná E daquela grande rocha fez água brotar Se ele fez lá no passado, hoje vai fazer Pois ele continua sendo o mesmo Deus de poder Levanta a mão e adore aquele que era e que é E sempre será Ele não mudou, jamais mudará O seu poder é demais O sobrenatural vai acontecer É só nele crer Ele fez o sol parar, fez fogo descer Ele fez o mar se abrir pra Israel passar E no meio do deserto enviou maná E daquela grande rocha fez água brotar Se ele fez lá no passado, hoje vai fazer Pois ele continua sendo o mesmo Deus de poder O Deus que cura O Deus que liberta O Deus que transforma O Deus que renova, que salva, que batiza com o Espírito Santo Ele é o mesmo Deus Ele é o mesmo Deus Ele não mudou Ele vai fazer Milagre acontecer Sinta seu poder Sinta a função Ele está aqui Ele vai agir Ninguém vai impedir Sua presença Sua presença é real Veja o sobrenatural Ele é o mesmo Deus floresta O dites